Acesse no YouTube, conta barra, qualidade e exclusividade Vitinho do Gerardo, sempre mandando pra elas Essa novinha é louca, viajando a minha, brotou na favela Com bonde das patricinhas, com bonde é sem massagem, com a tropa é sem perdão Com bonde é sem massagem, com a tropa é sem perdão Jogando de quacham, mano com a mão MC Iron te bota de frente do paedão Jogando de quacham, mano com a mão Bote sem caô, de frente do paedão Bote sem caô, de frente do paedão Já que você quer caô, dele se manda pra tu Garroveto maceta, maceta, maceta Garroveto maceta, revolando no meu peru Então senta, então senta Então senta, revolando no meu peru Então senta, revolando no meu peru Então senta, então senta, revolando no meu peru Então senta, então senta, revolando no meu peru MC Iron, Dinu Vitinho do Gerard, sempre mandando pra elas Essa novinha é louca, viajando a minha Brutão na favela, com bonde das patricinhas Com bonde é sem massagem, com a tropa é sem perdão Com bonde é sem massagem, com a tropa é sem perdão Jogando de caô, de frente do paedão Jogando de caô, de frente do paedão Bote sem caô, de frente do paedão Bote sem caô, de frente do paedão Já que você quer caô, dele se manda pra tu Garroveto maceta, maceta, maceta Garroveto maceta, revolando no meu peru Então senta, então senta, então senta, evolando no meu peru Peru, 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 peru Obrigado Obrigado